Dentro do assunto eletroquímica, saber quando uma reação é espontânea ou não te faz entender o assunto inteiro, porque as reações espontâneas são as pilhas e as reações não espontâneas, aquelas que não acontecem naturalmente, formam as eletrólises. Então, torna-se muito importante você saber se ela é espontânea ou não. Tem dois caminhos. Um, pelo DDP, pela força eletromotriz, que você calcula. Se for maior que zero, a reação é espontânea. Se não for, não é espontânea. E o outro, entendendo o fundamento de potencial padrão de redução. Se liga nessa aula que eu trouxe pra você sobre potencial padrão de oxirredução, que tá um barato. Imperdível, cara. Eu sou Roberto Mazei e você tá no canal Química com Arte. Na aula façada, o que eu tava tentando te mostrar? E isso aqui, gente, eu não vou correr. Hoje, se a gente puder, a gente fica só aqui, trabalhar isso aqui, uma diversãozinha que eu trouxe pra nós, pra gente fazer previsão de algumas coisas, mas a gente vai ficar por aqui pra você entender. Temos aqui, nessa tela que tu vês, a tabela de potenciais de oxirredução, inclusive, exclusível, essa aqui é a dada pelo Enem, tá, gente? Então, só pra gente voltar, ó. Lítio, na seta pra direita, deixa a Mazeizinho pintar. Na seta pra direita, lítio, passando a lítio mais, tá sofrendo oxidação. Então, esse potencial aqui, gente, é o de oxidação do lítio. Ao contrário, seta verdinha. Lítio mais, tá recebendo um elétron e passando a ser lítio zero. Se o lítio um mais passa a lítio zero, ele tá sofrendo redução e esse é o potencial. Repara que só troca a carga. E aí, eu comecei a te falar o seguinte, que o potencial, gente, isso é uma capacidade para, né? Então, olha que maneiro. Quando eu comparo dois caras, exemplo, só pra você ter uma noção, gente. Se eu comparasse, vamos pintar aqui pra ficar super didático pra você, ó. Se eu comparasse bário e zinco, tudo bem? Olha só, pessoal, se eu fizesse uma reação entre bário e zinco, como é que ia ser espontaneamente essa reação? Como é que você vai predizer, sacou? Repara, quando eu comparo, olha que legal isso, pessoal. Quando eu comparo, eu quero apagar isso aqui pra não ficar com nada borrado. Temos bário e zinco. Olha só, gente, quando eu estudo o potencial de redução de ambos, potencial de redução, gente, é o pra esquerda nesse caso, tá? O do bário, gente, é menos 293. O do zinco é menos 0,76. Eu não escolhi dois valores diferentes, não, porque eles são negativos. Mas você é um cara sapo. Quem tem maior potencial de redução, gente? Primeiro, vamos pensar que o número menos 0,76 é menos negativo do que menos 2,90. Esse número aqui, gente, é maior do que esse. Sabe o que quer dizer isso? Que o zinco tem maior potencial de redução do que o bário. Sabe, querendo ir além, o que isso quer dizer pra nós, minha turma? Que o zinco, quando unido ao bário numa reação, o zinco tem maior capacidade para receber elétrons do bário do que o bário tem pra receber do zinco. Sacou? Então, se eu juntar zinco e bário, ó, se eu juntar zinco mais bário, isso aqui tudo em solução aquosa, tá, gente? Os íons, a gente coloca sempre em solução aquosa pra ficar didático. Se eu juntar zinco e bário, olha só, de novo, gente, só pra gente entender, numa reação espontânea, eu vou fazer isso 200 vezes hoje. Hoje eu só quero fazer que você entenda bem isso. Porque se você entender bem essa ferramenta, a gente vai entender tudo. Vamos lá de novo, ó. O zinco tem maior potencial, depois eu quero avaliar pela oxidação, tá? O zinco tem maior potencial de redução, então ele tem maior capacidade para receber. Sabe o que quer dizer, gente? Que o zinco vai se reduzir. Ou seja, é o zinco, repara que o noxido aqui é 2+, e aqui é 0, tá vendo, gente? É o zinco quem vai passar de zinco 2+, pra zinco 0. A reação do zinco vai ser essa, já tô prevendo, ó. Zinco 2+, passando a zinco 0, gente. E todo metal com o noxido 0 é sólido. Aqui eu fiz mal escrever a água, porque eu não sei o que vai acontecer com o bário ainda. Na verdade, vai ser sólido mesmo, mas só pra gente predizer. O zinco, então, se reduz quando comparado ao bário. Por que, Mazei? Porque o zinco tem maior potencial de redução. Sacou? Agora, gente, olha só. O que deve acontecer com o bário, então? O bário é quem vai ter que dar elétron pro zinco. Por quê? Porque o zinco tem maior força. Então, o bário, gente, vai se oxidar. O bário vai sair de 0. Ó, mas como é que eu sei onde ele oscila? Ele oscila aqui, gente, ó, de 0. Deixa eu apagar a história candidática. Ele oscila aqui, minha turma, ó. Ele aqui é 0. Ele oscila nesse intervalo, 0 a mais 2. Ou ele vai de 0 pra mais 2, ou ele vai de mais 2 pra 0. Nesse caso aqui, como o zinco vai receber, o zinco vai se reduzir. E o zinco, então, vai de mais 2 pra 0. E o bário vai de 0 para bário 2, mais íons em solução. E metal com nox 0, sempre sólido, exceto mercúrio. Que mercúrio, gente, é o único metal líquido em condições ambientes. Então, nós estamos estudando aqui, gente, a espontaneidade. Uma reação espontânea quando acontece isso. Ó, quem tinha maior potencial de redução? O zinco. Então, o zinco se reduziu? Bacana. Foi o que eu esperava. Ele tem maior potencial de redução. E o bário se oxidou? Sim, é essa a reação espontânea. Agora, ao contrário, gente, ó. Se eu tivesse o bário, uma reação. O bário com nox 2+, reagindo com zinco. E o bário se reduzindo? Peraí, mas aí. Como é que o bário vai se reduzir? Como é que o bário vai... Não tem ordem isso aqui, tá, gente? Como é que o bário vai se reduzir? Bário mais 2. Passando a bário 0. Se o bário não tem maior potencial de redução, a gente tem menor. Então, essa reação aqui, gente, ó. A segunda, essa primeira é espontânea. A espontânea, gente, é aquilo que faz o que a natureza espera. Sabe? O que é espontâneo? Você me encontrar mal-humorado ou bem-humorado? Cara, eu nem me lembro o dia que eu tava mal-humorado mais, sabia? É, graças a Deus. Então, é espontâneo isso. Agora, vamos pegar uma pessoa que é carrancuda. Fulano, sei lá quem. Fulano é mal-encarado. É mais espontâneo você encontrar o mal-humorado. Então, essa reação aqui é espontânea e essa não é espontânea. Agora, gente, só pra ficar didático e antes de eu entrar no nosso chat, eu quero fazer o seguinte. Agora eu quero comparar. Eu comparei o zinco com o bário. Vamos lá de novo? Só pra você entender. O zinco tem maior potencial de redução. E o bário tem menor potencial de redução. Abriga o tempo todo, gente, é pra receber elétron. Quem tiver maior potencial de redução vai receber o elétron comparado ao outro cara, sacou? Agora, vamos analisar pelo potencial de oxidação. Você vai ver que é a mesma coisa, ó. O zinco tem potencial de oxidação. Zinco zero, passando a zinco mais dois. O zinco tem potencial de oxidação, só trocar o sinal, mais zero, sete e meia. E o bário mais dois, nove e zero. Ou seja, o bário tem maior potencial de oxidação. Gente, o que isso quer dizer? Que o bário, quando comparado ao zinco, realmente, espontaneamente, o bário vai se oxidar. Ou seja, você pode avaliar tanto pelo lado da redução quanto pelo lado da oxidação. Os elétrons vão pro cara que tem maior potencial de redução. E quem sofre oxidação vai dar elétrons. Quero comparar mais duas espécies, gente. Eu mudo de cor. Eu mudo de cor. Eu escolho um azul. De blue. E vamos comparar quem mais? Vamos comparar o próprio zinco pra ficar fofinho, gente, ó. Só que agora eu quero comparar o zinco com prata. A prata, ela reage nesse circuito, ó. A prata passa, se ela se oxidar, ela passa de zero para mais um. Já, caso ela se reduza, ela passa de mais um pra zero. O que vai dizer se ela vai se oxidar ou se reduzir? Com quem ela estiver disputando. Então, gente, olha só. Aqui, esse cara vai se reduzir. Ó, a prata, ela se reduz quando passa de mais um pra zero. Ela se oxida quando passa de zero mais um. E com o zinco, o que ela vai fazer? Vamos lá de novo, gente. O zinco, quando ele se oxida, seta pra direita, tá vendo? Ele passa a zinco mais dois. E quando se reduz, passa de zinco a zinco. Mas quem, gente? Se eu comparar zinco e prata, quem é que vai... Só tô preocupado com isso ainda. Não tô preocupado nem com o balanceamento, tá, gente? Tô entrando nisso já, já. Quem é que vai se reduzir? Vamos lá, gente. Potencial de redução da prata. A prata tem mais 0,80. Potencial de redução do zinco. Menos 0,76. Ou seja, gente, o E0 de redução da prata é maior do que o E0 de redução do zinco. O que que isso quer dizer pra nós, gente? Que a prata, quando comparada ao zinco, é ela quem vai se reduzir. É ela quem vai receber elétron. Conclusão, gente, ó. A prata, ela vai se reduzir. Ela vai passar de mais um. Mas pra quanto que ela passa? Mas aí você vai olhar aqui no circuito, ó. De mais um, ela vai passar pra zero. Prata passa de mais um pra zero. E quem vai dar esse elétron pra prata? Mas aí, zinco. E o zinco passa de quanto? Ó, gente. O zinco passa de zero pra dois mais. É aí que você vai perceber. Poxa, se o zinco dá dois elétrons e a prata só pode receber um, então nós precisamos de duas pratas se reduzindo para cada zinco que se oxida. Sacou, gente? E assim, então, a gente faz uma previsão boa de quando uma reação é espontânea ou não. Essa parte, ela parece chatinha, mas se você entender isso... Sabe quando a tua cabeça desanuvia? Quando a luz chega e aí você vai entender todo o assunto eletroquímica e é por isso que eu não tô com pressa. Eu quero trabalhar só mais uma reação pra gente sacar se tá fofo mesmo esse trabalho, gente, ó. Eu vou colocar uma reação aqui. Eu vou colocar essa reação, quer ver? Eu quero que você faça uma previsão quanto à espontaneidade. Uma previsão quanto à espontaneidade. Quanto à espontaneidade da... A palavra é essa, tá, gente? Não é espontaneidade, é espontaneidade das reações a seguir. Repara, você pode prever, gente, a espontaneidade de uma reação, ou seja, com isso, você está prevendo se vai ser uma pilha, se ela for espontânea, ou ela vai ser uma eletrode, se ela não for espontânea. Você tem que colocar corrente pra ela acontecer. Você força. Tem dois caminhos pra você fazer isso. Caminho número um. É o caminho que você calcular a DDP. Você vai ver isso já já com o Mazzei no próximo capítulo, no próximo encontro, né? Calcular a DDP, deu maior que zero, a reação é espontânea. Não deu, ela é não espontânea. E o outro caminho é esse caminho mais químico que a gente está trabalhando aqui, entendendo o potencial. Pra isso, o que o Mazzei vai fazer? Apagar as sujeiras que andou fazendo no seu passado. E acreditar em dias melhores. Que bobeiro. Aí, gente, eu vou botar a seguinte reação, ó. Vou botar assim, quer ver? Cobre. Zero. Sólido. Mais dois. Ag mais. Acuoso. Dando. Cobre. Dois mais. A coxa. Mais. Dois. Ag. Zero. Isso aqui, nós faríamos a previsão a partir do cálculo da DDP, que você aprende no próximo momento. Mas veja bem, eu estou querendo trazer sustância no nosso ensino. Robustez. Eu quero saber se essa reação, ela é ou não espontânea. Ela vai ser espontânea, gente? Se quem tem o maior potencial de redução, estivesse reduzindo. E se quem não tem, estivesse oxidando. Vamos lá ver, gente? Então, eu mazei marca pra você agora. O cobre, passando de cobre zero a cobre dois mais. Cuidado, gente, que o cobre tem várias mudanças, tá? Ele pode passar, ó, de mais um pra dois mais, de zero pra dois mais. Nós estamos falando desse cobre aqui. E a prata, nós estamos falando daquela mesmo. Então, vamos analisar, gente. Potencial de redução do cobre. Seria o cobre dois mais. Passando... Tá vendo como é que a gente trabalha nisso legal? Porque o Enem vai dar essa tabela, gente. Você tem que saber mexer, ó. O potencial de redução. É o cobre dois mais. Passar seta vermelha a cobre zero. Isso vale quanto, gente? Mais 0,34. Então, vamos colocar assim pra ficar didático, ó. É zero de redução do cobre. Igual a mais 0,34. Só um minuto. Mais 0,34. Alessandro volta. Potencial de redução de Prattles. De AG. Mais 0,80. Alessandro volta. Vamos entender? Da prata. Potencial de redução. Mais 0,80. Se você quiser analisar pelo de oxidação, pode. Mas é que pelo redução, a briga é por elétron, né? É que nem a vida do ser humano. A briga é por dinheiro. Então, se você hoje avalia quem tem mais dinheiro, você avalia quem está melhor na vida. Ó, que tuxo. Aqui também é assim, né? Quem recebe elétron, gente. Tá vendo? Quem tem maior... Não é o que eu acho, não, hein? Tá? Quem tem maior... Claro, você sabe que não é o que eu acho. Quem tem maior potencial de redução, gente, é a prata. O que quer dizer isso, gente? Que a prata tem maior potencial. De redução para o cobre. Então, era de se esperar que a prata se reduzisse. Ou seja, que a prata passasse de mais 1 para 0. Quando você olha na reação, gente, ó... A prata, tá vendo? Ó, mais 1 para 0. A prata tá se reduzindo? Tá. Ela passa de mais 1 para 0. Por enquanto, bacana. Agora, cuidado que o cara pode pegar. Um cobre tem que estar se oxidando. Porque para a prata se reduzir... Olha que barato, gente. Ela tem que estar recebendo elétron de alguém. E quem é alguém? De cobre. Cuprum. Foi? O cobre, gente, tem que estar se oxidando. Tá se oxidando? Tá. Essa reação aqui, gente, ela é espontânea. Agora, eu vou colocar uma outra da cola. Eu vou fazer assim agora, gente. Eu vou colocar uma reação. Eu quero uma reação que seja espontânea. Entre meus amigos, lítio. Tá aqui. E meu amigo... Minha amiga prata. Where is prata? Aqui. E minha amiga prata, gente. Eu quero que você faça uma reação espontânea entre lítio e prata. Como é que ela vai ser? O cara podia perguntar isso, né? Uma reação... Quando as reações abaixo, é espontânea. Ele ia colocar várias alternativas com reações e te dava com base na tabela de potenciais de oxirredução. O potencial de oxidação e de redução. Tem gente que manda só um. Redução. Mas vamos trabalhar os dois, porque o que ele colocar, a gente fechou, entendeu? Eu acho bacana. Gente, se fosse assim, você sabe. Se ele pedisse ao contrário, você sabe. Aqui eu estou pedindo exatamente ao contrário. Eu quero montar. Vamos lá, gente. Lítio. Potencial de redução do lítio. Menos 3,4. Potencial de redução da prata. Mais 0,80. A prata tem maior potencial de redução. É zero de redução. E, gente, não adianta só falar potencial. Ah, tem maior potencial. Potencial de quê? A prata tem maior potencial de redução que o lítio. O que você espera daí? Que naturalmente, que espontaneamente, a prata, ao ser juntada ao lítio, num reator, num recebiente qualquer, a prata puxa os elétrons do lítio, porque ela tem maior potencial para isso. Então, a prata, gente, é quem vai se reduzir. Mas, em que circuito que ela circula? Ela circula no circuito mais 1 para 0 ou 0 para mais 1? O que eu boto nela, gente? Então, deixa eu botar aqui, ó. Lítio mais AG. O que eu coloco nela? 0 para mais 1 ou mais 1 para 0? Olha, gente. A prata vai passar de mais 1 para 0, gente. A prata vai se reduzir. Por quê mais aí? Porque ela tem maior potencial de redução. Então, gente, se ela é mais 1, aqui é aqui. Olha que barato. E o metal com o noxizero é sempre sólido. Sólido, gente, quer dizer o seguinte, ó. Isso aqui é ouro com o noxizero. É sempre uma barra, é sempre um bagulho sólido, entendeu? Já o lítio, gente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que se oxidar, coitado, porque ele é mais fraco. Então, o lítio vai passar de zero. Esse zero nem sempre é colocado, tá vendo, gente? Nem sempre eles colocam um zerinho, tá vendo? Zero, que é sólido, para lítio mais, que é aquoça. Tá, sacou, gente? Então, agora vamos ver pelo outro lado, pelo potencial de oxidação, gente, verdinho. Vamos ver se bate também. Lógico que bate, é o contrário da ideia, né? Mas olha aqui, ó. Lítio, gente, potencial de oxidação do lítio, mais 3,04. Potencial, gente, de oxidação da prata, mais 0,80. O lítio tem maior potencial de oxidação que a prata. Então, o lítio tem que fazer o quê? Dar ação. O lítio tem que dar. E se ele tem que dar, gente, quem dá elétron, quem dá carga negativa, né? Tá, tá. Carga negativa, quem dá, fica positivo. Ou, pelo menos, aumenta de inox, que é o que acontece com o lítio. Sacou? Então, olha aqui, gente. Eu quero que você faça uma previsão para algumas reações. Vou colocar aqui, é o teu sono. Tá aqui. O Mazzei quer saber a espontaneidade, gente, dessas reações e não pela DDP. DDP a gente só fala na hora que vem, mas eu quero muito agregar esse valor a gente, sabe, gente? Espontaneidade das... Gente, vou fazer. Primeira reação, gente, que o Mazzei propôs foi entre quem? Foi entre zinco e prata. Então, vamos lá, gente. Zinco é esse camarada aqui. E prata é esse camarada aqui. Então, você pode fazer pelo potencial de oxidação ou pelo de redução. Eu gosto de fazer pelo redução. Já te expliquei por quê. Porque os caras estão brigando por elétrons. E quem tem maior de redução recebe. Então, gente, ó. Então, de redução, para a gente ver o do zinco. O potencial de... Como é que eu sei que é redução mesmo? Para quem chegou na aula agora, para quem não viu a aula passada. Eu sei que é de redução, gente. Primeiro que está escrito aqui. Segundo, se ele não dissesse isso, que o Enem às vezes não diz, tá? É você olhar assim, gente. O zinco, ele quando passa de zero para mais dois, ele se oxida. Então, a seta de cima é oxidação. A de baixo é redução. O potencial de redução do zinco é menos 0,76. Já o potencial de redução da prata, olha, é mais 0,80. Quem tem maior potencial de... Olha só, gente. Quem tem maior potencial de redução? Eu vou fazer essa pergunta com uma outra visão. Quem tem maior capacidade para receber elétrons? A prata. Então, a prata tem que fazer o quê? Se reduzir. Então, ela tem que passar de mais um para zero. Está passando de mais um para zero, gente? Não. Então, olha só. Eu já sei uma coisa. Rafux acertou. Olha, essa reação é do tipo não espontânea. Gente, só para repetir, para quem está com dúvida, tem gente que vai pensar, Ih, para aí, não entendi. Por que ela não é espontânea, gente? Porque nessa reação, a prata, ela está passando de zero para mais um. Ela está sofrendo o quê, gente? Gente, oxidação. Só que a prata, comparada ao zinco, repara bem, gente, a prata, ela tem maior potencial de redução. Espontaneamente, ela deveria se reduzir. É aí, gente, que essa reação não acontece na natureza. Só vai acontecer se você colocar corrente elétrica invertendo os polos para forçar. E esse processo não espontâneo é que chamar-se a eletrólise que está na frente da gente. A gente já vai chegar nele. Outros, camarada, gente. Mazeizinho, muda agora para azul. Ferro e cobre. Gente, temos aqui ferro. Potencial de redução do ferro. Menos 0,44. Potencial de redução do cobre. Cuidado com o cobre, tem mais de um. É ST. Se bem que nem varia muito, mas, sabe, aqui já dá uma... Pode ter um cara aqui no meio. O do cobre é mais 0,34. O do ferro é menos 0,44. O potencial de redução. Então, quem tem maior potencial de redução, gente? O cobre. Quer dizer que... Está claro isso para nós, gente. Quer dizer que, laser, quando eu juntar cobre com hierro, com ferro, o cobre deverá se reduzir. Vamos ver, gente. O cobre está se reduzindo? Cobre 2 mais. Passando a cobre 0? Sim. Basta para eu confirmar? Não. Eu tenho que olhar se o ferro... Porque sabe por quê? Na zeita eu ia te pegar. Botamos os dois reduzindo. Se os dois estivessem reduzindo, essa reação também não acontece. Estão recebendo elétrons de quem? Sacou, gente? Então, ó. Eu tenho que olhar se o ferro está se oxidando. E o ferro está? Está. Então, essa reação aqui, gente, ela é do tipo espontâneos. Legal isso, né? E aqui, gente, você entende um monte de coisa. Já, pessoal, olha só. Maneceu e cinco. Maneceu e cinco. Vamos escolher la rojo, né? Então, ó. Magnésio, gente, é esse. Zinco. Nós já tínhamos falado sobre o menino. É este, vermelho. Potencial... Vamos ver pela oxidação agora? Ó. Potencial de oxidação do magnésio, gente. Mais dois, três, quatro. Para dar elétron. Zinco. Cara, está entendendo isso, gente? É muito importante para nós. E eu estou sem pressa alguma, está percebendo? Gente, zinco. O zinco aqui, potencial de oxidação dele, gente, ó. Mais zero, sete, meia. Quem tem maior potencial de oxidação? Manésio ou zinco? Manésio? Se manésio, se magnésio, tem maior potencial de oxidação? Frente ao zinco, ele deveria oxidar-se. Gente, é o que está acontecendo? Magnésio mais dois, passando a magnésio zero? Não. Aqui o colega te propõe uma redução. Isso vai acontecer espontaneamente? Nups! Isso aqui é uma reação do tipo... Não. Es. Pon. Te. Ne. A gente pode também prever a espontaneidade da reação que nós fizemos na aula passada. A gente pode prever a partir do delta E, gente. Ou seja, da DDP. Delta E é a mesma coisa que DDP. Quando eu boto aqui, está vendo? Ferro sólido. Isso aqui é um pedaço de ferro. Que pode ser um parafuso, uma aliança de ferro, pode ser um prego. E quando eu coloco assim, gente, cobre dois mais, esse cara aqui é um sal de cobre que está em solução. Isso aqui não é só o cobre dois mais. Isso aqui, por exemplo, poderia ser um CuSO4. Deu para você entender? Porque o CuSO4, gente, ele se dissocia dando Cu2 mais, mais SO4, dois menos. Ele é iônico, se dissocia em água. Então, a gente te representa só o Cu2 mais. Mas, na verdade, teriam os ânions sulfatos também. Deu para você entender? Aqui é a mesma coisa. Fe está 2 mais? Possivelmente não é só Fe2 mais. Isso aqui advém de um sal. Tipo, sei lá, FeSO4. que se dissocia dando Fe2 mais, mais SO4, dois menos, em solução aquosa. Importante lembrar que o sal é sólido, gente, que ele é um composto iônico. Está bem? Então, olha só. E aqui? Esse aqui, gente, já é um pedaço de cobre. É sólido. Sacou, minha gente? Então, bacana. Eu trouxe um simulador, cara, sobre esse bagulho. E eu queria te mostrar isso, sabe, gente? Que é esse bagulhinho aqui. Repara bem. Eu vou apertar o play. Aqui temos um simulador. Sentiu que a parada é meio... Está ligado, né? Olha aqui, gente. Eu estou te propondo uma pilha. Por enquanto, a gente não sabe ainda. A gente vai saber isso tudo, tá? Quem é que se oxida, quem é que se reduz. Na esquerda, gente, a solução, eu quero fazer a primeira, sendo nitrato de cobre. Esse recipiente 1, gente, é um eletrodo. E esse recipiente 2 é o outro eletrodo. Cada eletrodo tem o metal sólido, que vai estar nessa placa. Podia ser um parafuso, um prego, uma placa do metal. E a solução salina, num sal do mesmo metal. Tipo, isso aqui, gente, eu escolhi, ó. Eu escolhi cobre, não escolhi. E aqui eu vou escolher uma barra de cobre, tá vendo, ó? Eu escolhi aqui, para ser cobre metálico, numa solução de nitrato de cobre. Já aqui, gente, eu vou escolher para ser zinco. Essa pilha se chama pilha de Dênio, ó. Vou escolher para ser zinco. E uma solução de nitrato de zinco. Gente, é o nitrato de zinco, quem vai dar o nó? Vai ser assim, quer ver, ó? É como se fosse isso aqui. Isso aqui eu tenho que fazer com muita calma para você. Porque, cara, isso aqui é bacana me entender, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou botar um parafuso de zinco. Parafuso tá parecendo um martelo, né, gente? E um parafuso de cobre. Tá vendo? São dois parafusos. E aqui eu vou colocar uma solução. Isso aqui é zinco sólido, tá, gente? Isso aqui é cobre sólido com noxo zero. E aqui eu vou colocar isso num becker, num frasco. E eu vou colocar aqui, gente, uma solução de nitrato de zinco. Zn, NO3,2. Sendo que esse cara aqui vai se dissociar dando zinco 2+, mais NO3-, 2GNO3-, então você aqui na solução, gente, você vai ter zinco 2+. É essa a reação que a gente tá falando, gente, ó. Zinco, se ele se reduz, o zinco que tá na solução passa a ser zinco zero e se deposita no parafuso. Já se o zinco se oxida, gente, o zinco sai do parafuso, o parafuso é todo corroído e ele vai pra solução. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu vou fazer um potinho contendo o cobre. Aqui eu tô afim de que você entenda isso. Olha. Então tá aqui. Vou ligar esses dois caras. Vou colocar aqui um negócio chamado ponte salina. Depois eu te explico isso quando eu falar de pilha de dênio. Mas só pra manter o equilíbrio iônico. Vai acostumando com isso. Tá bem artístico aqui. Aí vamos lá, gente. Aqui também tem nitrato de cobre. Ou seja, tem cobre 2+, em solução. Adivindo de quem? Do nitrato de cobre. É aí, gente, que você vai concluir o seguinte. Como o cobre tem maior potencial de redução que o zinco, o cobre é quem vai se reduzir. Ou seja, gente, o cobre vai sair da solução e vai se depositar aqui. Vai ter um aumento, gente, de cobre no parafuso. Olha só. O parafuso vai ficar aqui com um acúmulo de cobre sólido aqui assim, ó. Uma capa. E é assim, inclusive, gente, que eles fazem capa de anéis, né? Talheres. Você compra um garfo vagabundo em lojas de 1,99 e aí você bota num banho de prata e recobre com prata e vende caríssimo. E o zinco, gente, ó. Então o cobre vai fazer isso, né? Nesse lugar aqui, o cobre que tem maior potencial, 2+, vai receber um elétron e vai passar a ser cobre zero. Tô explicando com muita calma, gente, pra você entender passo a passo. Já, gente, no outro, sabe o que vai acontecer? O zinco vai se oxidar. Ou seja, o zinco, gente, vai sair do parafuso e vai pra solução. Então o parafuso vai ficar todo carcomido assim, ó. O parafuso vai ficar todo carcomido assim, ó. Sacou? Pô, ficou linda, sacou? Rosal, não ficou artística? E o zinco, gente, vai acontecer essa reação. Zinco zero vai passar a zinco 2+, e vai doar 2 elétrons. Mas é aqui, gente, que está a reação global, ó. Você corta. Ticom. Ticom. Sacou? Então, mas isso a gente vai se preocupar depois. Eu não estou preocupado agora. Eu estou preocupado lá ainda com o nosso bagulhinho. Então vamos lá, gente, ó. O que você espera aqui? Se eu peguei cobre num eletrodo e zinco no outro, pela tabela de potenciais, cobre tem maior potencial de redução. O cobre deverá se reduzir, não é isso, gente? A pergunta é, de onde para onde vão os elétrons? O elétron, gente, vai de quem sofre o que se dá, ó. O zinco sofre o que se dá ação. O que se dá ação. Então, gente, o zinco vai dar elétron para o cobre. Os elétrons vão fazer isso, ó. Vão sair do zinco para o cobre. E quando os elétrons chegarem aqui, esse cobre vem aqui e recebe. Aí o cobre recebe dois elétrons, passa cobre zero. Eu sei. Isso parece confuso. Mas nós vamos fazer isso com muita calma, porque esse assunto é o último assunto nosso do ano, praticamente. E a gente tem tempo para fazer isso com muita calma, né, gente? Só para te posicionar, a gente está fechando o nosso programa, graças a Deus. Então vamos lá de novo no aplicativo, gente. Para onde você acha que vai circular o elétron? Deixa eu só te lembrar. Potencial do cobre de redução, mais 0,34. Do zinco, menos 0,76. O cobre tem maior potencial de redução. Quando eu acionar aqui, gente, a chave, ó, que eu ligar a pilha, olha que barato. O que vai acontecer? Os elétrons, olha só, eles saem do zinco, fofinho, né, gente, ó, e vão para o cobre, está vendo, ó. O cobre, então, sai da solução, que ele é dois mais, para receber o elétron. E aí ele passa a ser cobre zero, está vendo? Olha, o cobre sai, passa a ser cobre zero. Com isso, gente, ó, os íons cobre zero vão sumindo dessa solução. E a solução vai ficando diluída, mas isso é um assunto para o próximo passo. Quero fazer outra pilha agora, vou te dar os potenciais e quero que você treine. Eu quero agora, gente, nitrato de prata. E prata, desse lado. E nesse lado aqui, eu vou deixar o próprio zinco, porque a gente já meio que decorou. Deixa eu te falar. Olha só, anota aí, que você está com o canhete na mão. O potencial de redução da prata, prata mais um, passando a prata zero, é mais 0,80 volts. Estou ditando, se a aula é ditada, a aula hoje foi assim, né, ditada, participada, tipo sala de aula, se vira. Prata mais um, passando a prata zero, potencial mais 0,80 volts. Zinco mais dois, passando a zinco zero, ou seja, potencial de redução do zinco, é menos 0,76. Da prata, para reduzir, mais 0,80. Do zinco, para reduzir, menos 0,76. Conclui-se que prata tem maior potencial de redução. Então, os elétrons, aqui é prata, tá, gente? Nessa cuba aqui, está vendo a solução? 1 ao litro. Aqui é prata. A prata vai receber os elétrons. Vamos ver? Vou ligar a chave. Ó, exatamente isso. Sacou? A prata tem maior potencial de redução, então ela recebe o elétron. A última, a gente fechar a nossa aula de uma forma muito fofinha. Beleza. Olha só, eu sou muito idiota, cara. Mas eu gosto disso, eu gosto de me divertir assim, ó. Zinco. Vou escolher agora, gente, ó. Cobre aqui. Cobre e solução de sulfato de cobre. Isso é eletrodo, gente. É o metal com a solução de um sal do mesmo metal. Então, cobre, sulfato de cobre, nitrato de cobre, cloreto de cobre. Isso é o eletrodo de cobre. Tá bem? E o outro, gente, eu vou escolher quem? Eu vou escolher zinco. Pila de Daniel. E zinco e nitrato de zinco. Tudo bem? Eletrodo de cobre. Cobre e uma solução de cobre 2+, que é o nitrato de cobre. Eletrodo de zinco. E aí, gente, ó. Vou ligar. Da onde vai o elétron? Pera aí. Cobre. Potencial. Mais 0,34. Ou 0,35. Depende do livro. Mais 0,35. Do zinco, menos 0,76. O cobre tem maior potencial de redução. Então, os elétrons vão pra onde, gente? Os elétrons vão pro cobre. Olha. Pô, todos que eu escolhi vão pra esquerda. Isso quer dizer, gente, que essa região aqui que recebe elétron é o catodo. O catodo... Olha como é que você entende tudo. O catodo é o polo positivo. Então, deles entram, chegam os elétrons. O catodo, então, sofre redução. Recebe. Lembra do crau? Catodo com consoante. Redução. Por que eu tô de óculos ainda? Catodo com consoante. Redução com consoante. Anodo com vogal. Oxidação com vogal. Então, repara, ó. O zinco tá oxidando. Acabaram os elétrons, gente, ó. Clique pra ver a semirreação. Aí você clica aqui, ó. Repara, ó. O que acontece? Maneiro, né? O zinco tá saindo da placa, gente, tá indo pra solução, virando o zinco 2+, e com isso ele faz o quê? Expulsa dois elétrons. Deixa eu repetir. Olha, gente, o zinco, o que que tá acontecendo com ele? O zinco tá passando de sólido pra zinco 2+, sólido é a barra. 2+, tá na solução. Olha aqui, gente, ó. Então, o zinco sai da placa, vai pra solução e libera dois elétrons. Já o cobre, gente, cobre recebe redução. Catodo, zinco oxida, oxidação, anodo. Os elétrons vão do anodo para o catodo. O que que acontece no catodo? Agora, o que que tá acontecendo com o cobre? O cobre tá saindo da solução, gente, ó. Cobre 2+, ele sai, recebe o elétron e aqui a placa aumenta de tamanho. Olha que barato. E é assim que você faz, gente, eletrodeposição. Esse negócio é lindo demais. Esse negócio se chama química, né, brother? Esse pulo de elétron pra cá, pulo de elétron pra cá, isso se chama oxirredução. É o que acontece na pilha. Química é um assunto, é o nosso último assunto, mas ele é longo. Então, na terça que vem, a gente vai te mostrar a pilha de Daniel, depois tá aqui tudo. Curtiu a explicação, brother? Então não tem jeito. Se inscreve no canal, aciona o sininho, pra você ficar sabendo, assim, as paradas que estão acontecendo aqui. Todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas, vídeo novo. Você quer passar no Enem, não é mesmo? Então, meu amigo, não tem jeito. Larga teu dedo no like, aciona o sininho, que no próximo encontro a gente já vai estar junto. Então, até lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.